Olá, pessoal! Bem-vindos aqui de volta ao nosso canal Histórias para a Fogueira, nosso canal de mitos, mitologia e algumas coisas aleatórias que eu acabo trazendo para cá. Meu nome é Vitor Ariel, eu sou formado em Ciências das Religiões pela UFPB, e hoje a gente vai falar sobre Skadi, que é uma deusa bem interessante. Antes de falar sobre ela mesmo, eu preciso explicar um pouco a história de como ela acabou meio que se juntando aos Aesir. Ela era filha de Tiazi, que era o pai dos gigantes, e um dia os deuses estavam meio que no território dele, viram um gado desse gigante e falaram, vamos comer esse gado aqui. E aí ele pede para eles pararem, que eles estão invadindo, que eles estão sendo desrespeitosos, e ele e os deuses, tal, Aldin, Thor, eles dizem, é, como sim? Tô nem aí. E aí o Tiazi se transforma numa águia e sequestra a Ion, que é a esposa do Bragi. E a Ion, ela cuidava das maçãs douradas de Asgard, que é o que mantinha os deuses jovens. E aí, sem ela para cuidar da macieira, ela começa a definhar, e aí os deuses decidem resgatar ela. E quando eles vão e atacam o território do Tiazi, eles acabam matando ele e trazem de volta a Ion. Skadi, que era filha dele, reúne os outros gigantes e decide vingar o pai. E aí quando Aldin vê que a situação escalonou muito, ele decide pedir desculpa, pega os olhos do Tiazi e transforma em estrelas, e oferece a Skadi um marido, pra ela fazer uma união familiar com os deuses. E aí a Skadi, sabendo que o Balder, que é, como eu já falei, o queridinho dos deuses, o mais belo, tá, solteiro, começa já a se animar com a ideia de um tratado de paz. Só que Aldin dá uma condição que ela não pode ver o rosto, né, de quem ela vai casar, tem que escolher pelos pés. E aí ele enfileira todos os solteirões de Asgard, põe assim uma cortina, e fica só os pezinhos aparecendo. E aí a Skadi escolhe o que tinha o pé mais bonito e mais limpinho. Só que não era o Balder, era o Njord, o deus dos mares. A gente vai falar sobre ele semana que vem. E falar mais sobre o relacionamento deles, que é bem interessante. Então a gente vai dar uma compartimentada nisso e continuar. E aí a Skadi acaba virando uma Maezir também. E então, quais são as atribuições dela? Ela é a deusa do inverno, da caça, com o arco, e dos skis. É importante saber que na Escandinávia os skis, né, tanto pras montanhas como pra quando tava com muita neve, era um meio de locomoção e era um esporte, né, um entretenimento desde muito tempo. Não é à toa que os escandinavos costumam ganhar quase todas as medalhas nas Olimpíadas de inverno, né. Em especial as coisas que têm a ver com o esqui, eles costumam se destacar bastante. Inclusive, caminhar com skis, né, fazer montanhismo com skis é considerado o melhor exercício aeróbico que tem. Maior consumo de caloria e oxigenação por hora de todos. Só que não é todo mundo que consegue fazer. Deixa eu ver se eu não tô esquecendo nada. E é interessante notar que a Skard, né, como deusa de caça, né, ela ocupa um pouco um espaço que geralmente, não sempre, é atribuído a divindades masculinas. Artemis, também da mitologia grega, é uma exceção. E ela tem um aspecto bastante bravo, né, você vê as imagens dela, né, sempre com arco, com cachorros acompanhando ela. Ela parece muito com os skis. Ela também aparece na Loki Senna, onde o Loki insulta ela. E quando o Loki por fim é amarrado e preso, é ela que coloca a serpente venenosa pra ficar gotejando o veneno na cabeça dele. Ela não é, assim, das mais populares nos dias de hoje. Ela aparece na saga, né, de Magnus Chase e os Deuses de Asgard, de Rick Jordan. Ela aparece no Smite, que é um jogo semelhante ao League of Legends, como um dos Deuses que dá pra você jogar. E ela é uma divindade menor no Age of Intology. E aí, quanto ao relacionamento dela, eu vou explicar mais no vídeo do Njord, que ele não tem, assim, tantas atribuições. Mas, infelizmente, ele dá errado, apesar de eles terem tentado. É uma história bem de parte do coração. Se você quiser saber dela, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, que a gente vê semana que vem. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.